A Rascaeta na Seleção Brasileira seria muito bom pra ser verdade, né? Então fica com a gente porque aqui é Flamengo. Solta a vinheta! Flamengo! Fala meu amigo, fala minha amiga, fala torcedor rubro negro. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedalamando. E antes de eu trazer essa notícia, eu pergunto a você. Você já se inscreveu no canal? Então por isso, pra você não perder nenhum conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Não precisa pagar nada, é tudo de graça. E serei muito grato a você. E pra começar, eu já faço uma pergunta pra você. Você acha que se a Rascaeta fosse brasileiro, ele jogaria na Seleção Brasileira? Sim ou não? Teria espaço pra ele na Seleção Brasileira? Já deixa sua resposta aí no comentário abaixo. Depois do Flamengo anunciar a última contratação, agora o clube possui seis estrangeiros no elenco. Que são eles? Pulgar, Dela Cruz, Varela, a Rascaeta e o Matias Vinhas. Só que um desses estrangeiros, um desses gringos, já pode se tornar cidadão brasileiro. E é lógico que nós estamos falando de Arrascaeta, o nosso camisa 14, o nosso meia, o nosso mago. E o Arrascaeta abriu o jogo sobre essa situação de buscar a sua cidadania brasileira. E ele disse assim, ó, eu acho que isso não depende de mim. Se for pra ajudar o time, a cidadania brasileira, estou à disposição. Desde que cheguei ao Brasil no Cruzeiro e agora aqui, sempre fui bem recepcionado. Torcedores do meu time e dos outros times também. Minha família, quando vem ao Brasil, fica muito à vontade. Estou agradecido e feliz por tudo que tenho vivido no Brasil. Disse Arrascaeta em entrevista nessa quinta-feira, no último dia 25, lá nos Estados Unidos. Então, pra vocês entenderem e deixar bem explicado, quando ele diz que é pra ajudar o time, ele poderia buscar a cidadania brasileira. Mas, quando ele fala pra ajudar o time, eu vou explicar por que ele está falando isso. Ok? Desde o início de 2023, todos os clubes aprovaram a mudança do limite de estrangeiros. Dentro de um clube, dentro de um único time. Anteriormente, cada time só poderia relacionar cinco jogadores estrangeiros por partida. Mas, hoje, são permitidos sete gringos, sete estrangeiros jogando ao mesmo tempo. Ou seja, o Flamengo tem vaga pra mais um. Então, por enquanto, a cidadania de Arrascaeta não é necessária. Por isso, é se ele quiser se tornar. Por quê? O Flamengo só tem seis estrangeiros. Agora, se o Flamengo quiser, poderia arrumar mais um. Se, por acaso, o Flamengo quiser trazer mais dois estrangeiros, não pode. A não ser que Arrascaeta se tornar um cidadão brasileiro. Vocês entenderam agora? Por isso que ele falou, ó. Se o Flamengo quiser buscar mais dois jogadores lá fora, ele pode fazer isso pra ajudar o time. Você vê como o cara se preocupa com a equipe, cara. Além de gostar do clube, amar o clube, ele vai mudar a cidadania pra ser brasileiro. Quer dizer, o cara também é apaixonado pelo Brasil, né? Para que um estrangeiro possa tirar a cidadania brasileira, o estrangeiro precisa ter residência no país por pelo menos quatro anos. E isso, Arrascaeta já tem. Ele vai fazer dez anos no Brasil. Ele teve quatro anos atuando no Cruzeiro e outros cinco anos atuando no Flamengo. Então, ele já vai fazer dez anos no Brasil. E, além disso, tem uma empresa aqui no Brasil, né? Pra quem não sabe, o Arrascaeta abriu uma empresa com a noiva dele, que acho que ele já casou, né? Com a noiva dele. Ele abriu uma confeitaria que se chama Rio Sucre Confeitaria. Então, o Arrascaeta, além de ter uma residência fixa aqui no Brasil, ele tem uma empresa já no Brasil. Então, ele pode, ele, se ele quiser, né? Isso, se ele quiser. Ele pode se tornar um cidadão brasileiro. Ele pode buscar aí a cidadania brasileira. Então, galera, essa foi a notícia que eu trouxe pra vocês. Valeu, até a próxima e pedala, mano! Flamengo!